Fala galerinha, vim falar uma coisa aqui, vim falar da formação da roça, né, efetiva agora, prova do fazendeiro. Quem ganhou? João. João, ele é ágil e tal, o Léo Stronda, como eu falei antes, o Léo Stronda, ele é pesado. Vocês que acompanham sempre aqui, lembra que eu falei? Que o Léo, ele é fortão, mas a agilidade, ele é pesado, ele não aguenta muito, não tem muita resistência, nem agilidade. Ele é fortão, se precisar carregar um pneu de caminhão, ele carrega. Mas se precisar correr muito tempo, ou fazer as coisas com pressa e tudo, ele não consegue, tipo, consegue. Mas, poxa, perto de um sertanejo, perto de um João e até mesmo do Rafael, os três são mais ágeis que ele, né? Só que Rafael, fumante, inveterado do jeito que é, fuma para um caralho, ele não teve também resistência muita, né? E também já é velhinho, apesar dele não gostar de ser chamado de velho, ele é velhinho, já tem uma certa idade, né? E o cigarro também prejudica bastante. E aí, o... Poxa, a prova foi muito legal, eu gostei, né? Foi uma prova de lógica, mas também precisava de força e resistência. A parte da força, beleza, porque o João, o Léo carregou tranquilamente, João também, Rafael já não aguentou muito, não. Aliás, o Rafael ficou bastante para trás, muito por conta do que eu falei, né, também. E o Léo, pelo que eu percebi, ele ficou na frente a maioria da prova, só no final que o João passou ele, que é a parte lá de montar, de montar realmente o quebra-cabeças, né? Era assim, eles tinham que montar um trilho, depois eles tinham que levar a peça, as peças de um canto para o outro, e chegar lá no outro canto e montar o quebra-cabeças. E o painel central, que é o modelo do quebra-cabeças, né, a figura que eles iam montar ficou lá atrás, eles viram só uma vez, mas se eles quisessem, eles poderiam ter voltado no carrinho, lá nos trilhos, olhado a peça para ver e tal. Mas nenhum deles quis, não, porque lógico, né, gente, isso ia atrasar demais. Eles memorizaram de uma vez só e foi no talento lá, foi no instinto. O Rafael, ele esqueceu dentro, diz ele, né, mas ele esqueceu mesmo, uma peça dentro do carrinho, e felizmente o Mion não avisou, né? Porque da outra vez que o Rafael, de uma das vezes que o Rafael fez uma prova aí, o Mion avisou que estava errado. E aí o Rafael acabou ganhando, pegou super mal. Dessa vez ele não falou nada, beleza. E o Léo Stronda também, ele também não ia ganhar porque ele deixou uma peça cair para onde o Rafael estava, próximo do Rafael. Então ele ficou achando que aquela peça que tinha caído era do Rafael, só que era do próprio Léo Stronda. Então, mesmo que ele tivesse chegado na frente, ele também não ia completar o quebra-cabeças, porque também ia ficar faltando, até ele se tocar, que a peça que estava no chão é a dele, ele ia perder muito tempo. E o João chegou devagar e sempre, mais devagar que o Léo e mais rápido que o Rafael, ele chegou lá e montou e virou fazendeiro. Então agora estamos aí na roça, Léo Stronda e Rafael Ilha. Tem algumas questões para conversar aqui, mas vou ser bem direta. Gente, eu vi na hora da prova lá, um burburinho no Twitter, todo mundo reclamando que não, que o João roubou, que o João roubou, porque ele não estava tirando e colocando do carrinho, ele estava jogando as peças e tudo mais, que não valeu, que ele roubou, que ele é ladrão, que ele não agiu de acordo com as regras. Aí eu paro, penso, analiso e dou risada, né? Vocês são que torcem para o Rafael, os zumbis? Vocês são muito cara de pau, né? Vocês são ridículos, gente. Não tem nem vergonha de reclamar disso do João, não? Depois da última prova que o Rafael foi fazendeiro, que ele saiu do trilho, depois de ser dito explicitamente, não pode sair. Tem que ir até o final, descer e fazer o negócio. Rafael saía na metade do bagulho. E aí vocês acharam tudo normal. Se for para desclassificar João por causa disso do carrinho, vai ter que tirar... Volta a Luane, porque não vai valer nada do que o Rafael fez. A Luane vai ter que voltar para o jogo. Rafael não vai ser mais o fazendeiro. Porque vocês concordam? É isso que eu acho engraçado, gente. Os zumbis são assim. Quando o Rafael fez, não... Vocês são ridículos de estar reclamando, não tem nada a ver. Está nítido. Tem vários vídeos no Twitter mostrando esse momento. Rafael errou na prova e a Recó passou pano. Ninguém corrigiu ele, ninguém puniu ele, ninguém mandou ele voltar do início, na prova de fazendeiro que ele foi o fazendeiro que ele ganhou. Ninguém corrigiu ele e tal. E aí os zumbis falaram, não, está ótimo, cala a boca vocês, seu bando de filha da puta. Vocês odeiam o Rafael, deixa ele, rei, não sei o que, não sei o que lá. Campeão, a puta que pariu. Aí agora que a outra pessoa que fez exatamente o que o Rafael fez, exatamente, não foi nem, nem, não foi nada de diferente. Foi exatamente, em vez de sair do negócio, do trilho lá do carrinho e botar a peça, ele jogou. Ele burlou da mesma forma que o Rafael fez. Porque o Rafael desceu da, da, daquela pistinha que ele estava andando em cima, que ele tinha que ir até o final, se equilibrando. O que que o malandrinho fazia? Descia na metade. É a mesma coisa, só pra ir mais rápido. É a mesma coisa, em essência, é a mesma coisa que o João fez. E como é que agora pro João não pode? Gente, você é um bando de cretino. Você é um bando de hipócrita. Por isso que eu falo, vocês são tudo hipócritas. Olha assim, vamos assistir o programa? Vamos observar? Consenso, gente. Você pode torcer pra quem você quiser, mas não paga atestado de burro, não. De retardado na internet, não. Não fica passando essa vergonha, não. Nossa. Sabe por quê? Porque depois você que fica com a forma de burro. Você passa essa vergonha e aí o artista lá que tu torceu ganha, foda-se, nem te conhece, fica rico e tal. E você fica com fama de quê? De burro, de psicopata, de zumbi, de otário. Ai, gente. Larga de ser trouxa. É simples. É. Beleza. João, beleza. João jogou o negócio, não podia. Fica na tuazinha. Não fica falando merda, bostejando em Twitter, nem em lugar nenhum não. Fica na tua. Fica na tuazinha. Por quê? Porque o teu ídolo supremo fez a mesma porra quando ele fez. Então, se você... Aí vocês passam essa vergonha. Porque se vocês não fossem falastrões e ficassem reclamando, não tomaria por dentro dos corno, por dentro da cara agora, essa vergonha. Toma aí, ó. Mas o Rafael fez também. E aí? É isso, gente. Vocês passam vergonha. Vergonha. Toma jeito, gente. Analisa o negócio usando a sua mente. Eu sei que pra algumas pessoas é difícil. Inclusive, nos comentários aí, alguns até ouvi que teria que desenhar, abandonei. Não vou nem mais responder porque são muito burros. Não tem condição. A pessoa não entende o que eu falo aqui. Não entende, não entende. São muitos jumentos. Não entendem. Não entra na cabeça deles. O que eu tô falando aqui é o que acontece. Eu não tô inventando. Tem vídeos. Existem vídeos provando. Eu não tô tirando da minha cabeça que eu não gosto de A, eu não gosto de B. Eu li comentário assim, ah, essa aí torce pro... Não torce... Como é que é? Essa daí... Esse canal é contra o Rafael. Não é, querido. Não é contra o Rafael. Esse canal aqui é sobre A Fazenda. No momento, né? Esses vídeos que eu faço é sobre A Fazenda. Não o canal em si. O canal é de outras coisas. Falando nisso, vou cobrir o Big Brother, hein? Fiquem atentos. Quem quiser continuar aqui pra gente comentar Big Brother vai ser bom também. Vai ser muito melhor porque aí não vai ter torcidinha montada. São todos meio desconhecidos, né? É até melhor. Mas voltando. Não, o canal não é... O canal não é do Rafael. O canal é de várias coisas. Só que eu parei, eu gosto de assistir reality, eu parei pra cobrir o... pra dar a minha opinião, na verdade, sobre o que acontece. Eu não tenho culpa se o Rafael faz um monte de merda lá e acha que vocês aqui fora são trouxas. Boa parte não é. Mas a maioria é. A maioria acredita no que ele fala. Falando nisso... Gente, eu não quero dar uma de saber tudo. Mas tudo que eu falo tá... Tudo que eu falei nos outros vídeos tá acontecendo, né, gente? Vocês vão me desculpar, mas eu vou ter que dizer. Alto e bom som. Eu avisei. O que eu falei que ia acontecer? Quando a Nádia saiu, todo mundo... É, Rafael, campeão. Mimimi, Rafael, Rafael, Rafael. Ela mesmo falou quando ela saiu. Só que eu vim aqui e falei assim, Gente, a Nádia falou isso porque ela saiu e ninguém comentou nada com ela ainda. Na hora que ela vir os vídeos do Rafael, ela não vai torcer pra ele. Ela vai ficar puta com ele. Ela não vai torcer pra ele. Ela não vai dar o aval pra torcida dela pra torcer pra ele. Quem for torcer pro Rafael que foi da torcida da Nádia e for torcer pro Rafael é porque gosta dele por si só. E aí não tem problema. Eu tô falando e sempre falo é com o zumbi da Nádia. Aquele povo que vota sem parar não come, não caga, não faz mais nada. Só fica votando pra Nádia. A Nádia saiu. Essas pessoas são necessárias... Elas precisam que a Nádia direcione elas. A própria Sônia Abrão. Sônia Abrão pegou um pedacinho da entrevista da live que a Nádia fez logo quando ela saiu e postou no programa dela e falou Nádia está torcendo pro Rafael. É uma mentira. Eu falei, gente, assim que ela vira os vídeos dele falando dela, ele, ela não vai torcer pra ele. Dito e feito. Ela fez uma live. Essa live tá esclarecida. Até quem, até quem é burrinho e precisa que se desenhe, ela deixou bem claro, bem claro, que ela está torcendo é para o Evandro. E que o Evandro não tá lambendo o saco do do Kaique, não. Ele tá tentando sobreviver. É uma coisa que eu falei aqui também. Ele tenta não ser votado. Já o Rafael falou o quê pro Kaique? É, rapaz, você não teve culpa, você não teve nada a ver com isso, não. Nádia saiu porque foi culpa dela. Toma. Eu avisei. Toma na cara dos zumbis. Toma. Eu avisei. Eu falei pra vocês, né? Eu falei. Nádia não vai... Ninguém, ninguém, na situação da Nádia em sã consciência ia chegar aqui fora, ver os vídeos e continuar torcendo pro Rafael. Ele está fazendo vocês de trouxa. O Rafael agora se faz de coitado, se faz de vítima, disse que nunca esteve com ninguém, chama, xinga todo mundo, mas na hora que falam com ele, ele... Gente, vocês, zumbis, zumbis, estou falando com vocês. Estão me ouvindo? Alô, alô, zumbis? Presta atenção. Que aqui não dá pra desenhar. Presta atenção. Use esse pouquinho de cérebro aí, presta atenção. Vocês, que são os zumbis, atentem, presta atenção. o Rafael, o Rafael, ele se fez de viúvo da Nádia, né, de, nossa, minha amiga, minha amiga. No outro dia, ele estava falando com o Kaique, depois que o Kaique foi fazendeiro, óbvio, ele estava falando pro Kaique, Kaique, a culpa não foi tua, não, cara, relaxa. O Kaique, que ele xingou e disse que ia acabar um por um, eliminar um por um, começando com o canalha do Kaique. Ele falou só pra vocês baterem palma pra ele, porque ele sabe que vocês são trouxa. Rafael é conveniente, ele faz tipo, ele quer que vocês se danem, na verdade. Ele só quer o voto. É, ele faz isso porque ele sabe que a Nádia tem muitos fãs e ele quer pegar uma parte pra ele. É isso. Não tô falando de quem já torcia pra ele. Muita gente gosta do jogo dele, eu acho eles inteligentíssimo, eu só acho que ele usa a inteligência dele pra jogar sujo. Aí não é legal, né? E esses piti que ele dá não tem a menor graça e essas ofensas que ele faz pro Evandro também não tem a menor graça. Diferente do Evandro. O Evandro já foi, já falou com a Nádia algumas vezes, é, que, pô, realmente, gente, a Nádia lá era sem noção. Vocês são cegos, não conseguem enxergar. Ele, ele falou, ele falava com ela, teve um dia que ele se estressou, e disse, ah, agora não quero saber mais não, deixa se lascar. Só que ele voltava, porque, não sei, o Evandro, ele parece meio carente. Não que ele seja amigão dela, que ali ninguém é amigo de ninguém. Só que eu, eu acho mais, é, crível, né, dá pra acreditar mais no que o Evandro faz do que no Rafael, porque o Rafael, ele mente e desmente na tua cara, nem treme, a cara dele nem treme. É muito engraçado. O Léo, o Léo Stronda falou que ele é um, um chihuahua. Já tinham falado também que ele é o pique do pique cérebro. Vários apelidos que dão pra ele no Twitter. Ai, achei engraçado. Bom, então foi isso, gente. O Léo Stronda e o Rafael estão na Berlinda, estão lá pra ser votados. Muito provavelmente o Léo Stronda vai sair, porque, né, o Zumbi da Nádia, os Bocó, vão continuar votando no Rafael. Será, gente? É porque eles, eles querem, assim, deixar o Rafael até o fim. Eu, sinceramente, eu gostaria que o Rafael voltasse nessa roça. Porque, pensa, gente, não vai ter nada lá. Se ele sair, não vai ter ninguém pra arrumar confusão, ninguém pra mentir, ninguém pra eu observar, ninguém pra eu falar mal. Não é mal, né? Tô brincando. Eu falo só a verdade. O Rafael é muito hipócrita, muito mentiroso. Mas, ele tá fazendo o jogo andar. E é isso que importa, né? Porque o resto lá, cara, que nem o dia que eu concordei com ele da atividade, que o pessoal ficou passando pano pra atividade, poxa, a atividade é pra ser cumprida. Vai lá e faz. Ele tava certo, tinha que fazer a atividade certa. Só que depois ele ficou dando um pitzinho porque ele quer que as coisas aconteçam do jeito que ele quer. Ele fica ameaçando os outros. Ui, ui, ui. Então é isso, gente. Eu só vim aqui mesmo pra manter o protocolo. Não tinha muito o que falar, né? O João vai ser um fazendeiro, sei lá, o João é meio lerdo, né? Parece que todo mundo vai mandar nele. Rafael já começou a puxar o saco dele, normal, normal, normal. Kátia também já começou a puxar o saco do fazendeiro. Kátia, aliás, deveria sair, cara. Eu me arrisco a dizer que ela deveria sair antes do Leo Stronda, que ela ali nada é a mesma coisa. Ela é boi de piranha, não tem quem votar, vota na Kátia. Que nem o Evandro. Ah, não tem quem jogar na roça, joga o Evandro. O povo é fogo, cara. E o povo ali acha eles dispensáveis. Mas, é... Bom, o Stronda vai sair, a gente já sabe. Mas uma coisa que eu achei interessante é que o Stronda não vai sair de muito, não. Vai sair 40... Até agora, o pessoal da Nádia tem encravado 70, né? A outra pessoa recebe só 30, 30 e poucos por cento. Dessa vez, nas enquetes que eu vi aí, acho que só... Pô, a maioria, o Stronda tá com 40 e pouco. Ou seja, tem alguns zumbis da Nádia acordando, né? Gente, a própria Nádia falou de uma vez por todas. Não está torcendo pro Rafael. Aí ela falou, ah, é, não tenho nada contra ele. Quer também não arrumar confusão pro lado dela. mas a gente sabe que foi depois que ela viu os vídeos, né? Ela mesmo falou, eu andei vendo umas coisas aí e meu voto é só pro Evandro. Pô, era o Evandro. E acabou. Então, ó, pra finalizar aqui, zumbis da Nádia, eu avisei. Adoro tacar na cara. Eu avisei, seus trouxos. Então, vamos lá, gente. Vamos ver quem que vocês acham que vai sair. Aliás, quem não, né? Por quanto? Porque quem a gente sabe que é o Léo Stronda que vai sair. E quem o João indica, hein? Será que o João indica o Rafael? Eu vou dar minha opinião. Eu acho que o João indica o Kaique. Porque ele ficou puto que o Kaique indicou ele. Mas vamos ver o que acontece. tá ok? Qualquer coisa, estamos aí. Beijinho.